Oi, eu sou o Zaqueu da Marlene. Eu sou a Marlene do Zaqueu. Samos do Ministério Amo Você. Estaremos aqui na Igreja da Fé. No dia 4 de junho de 2016, você é nosso convidado. Querido, vai ser maravilhoso. Eu quero você aqui junto conosco, nesse jantar de casais. Que Deus te abençoe. Como é que nós fazemos? Deixa para depois. Deixa para depois.